Para a gente começar, doutor, a gente aqui na Jolivi, até pelos ensinamentos do senhor, a gente sabe que a doença é sempre uma mensageira, né? Ela sempre vem como uma mensagem de um funcionamento do corpo que não está muito legal. Nesse sentido, o que a gente pode dizer? O que é câncer e qual o recado que ele vem nos dizer? O câncer definido é uma proliferação anormal das células. As células nascem, vivem e morrem. As células cancerosas, cancerígenas, elas têm um problema, nelas não funciona a apoptose, que é a morte natural da célula, que ela morre por apoptose. A célula cancerígena tem um mecanismo onde isso não acontece e elas se tornam como se fossem eternas, né? Elas vão continuar vivendo e essa proliferação dissemina, vira um tumor, esse tumor invade os tecidos vizinhos e chega uma hora que, infelizmente, muitos desses tumores têm a capacidade de migrar. Eles vão para uma outra região do corpo, isso recebe o nome de metástase, eles se colonizam lá, formam uma coisa chamada angiogênese, formam seus próprios vasos e começam a receber e fazem como se fosse um satélite do câncer original. E o câncer, na realidade, ele é um mensageiro de que alguma coisa está errado com o seu corpo. Por que que apareceu o câncer? Primeiro que ele é lento, ele não surge da noite para o dia. Você pode ter um câncer de próstata que leva 20 anos para evoluir nesse processo, porque o câncer todo tem um processo, ele tem uma iniciação, ele tem uma promoção, ele tem uma progressão que nós vamos discutir aqui nessa entrevista, mas esse mensageiro. Então, quando um paciente tem câncer, ele primeiro tem que saber que tem câncer, porque tem gente aqui no Brasil que nem conta para o pai ou para a mãe que estão com câncer. É obrigação o paciente saber, eu acho que isso aí, você não pode esconder isso da pessoa. E é um mensageiro e a pergunta é muito simples. O que que está errado comigo? O que que está errado onde? O que que acontece? Bom, eu disse que eu sou neutrólogo. Pois é, todo câncer tem um aspecto de desnutrição. Aconteceu alguma coisa na parte nutricional que não está funcionando bem. Então, desnutrição está sempre acompanhando qualquer processo de adoecimento, incluindo o câncer. Existe outro processo do câncer, que é o chamado conflito emocional, que é a pessoa, por exemplo, que tem um divórcio, a mulher que tem um divórcio e aí seis meses depois aparece com câncer de mama. É a pessoa que perdeu alguém na família, entrou no estado de luto, de tristeza e aparece com câncer. Então, sempre existe um componente emocional por trás, que é o chamado conflito emocional. E o câncer tem também um processo de intoxicação, quer dizer, alguma toxina que não deveria estar circulando no meu corpo, está circulando, ou um processo de infecção. Existem tipos de câncer que são causados, por exemplo, vírus. O vírus causa câncer. Então, os cânceres que podem contaminar. O câncer não é contagioso per se, mas existem cânceres que surgem a partir de uma infecção virótica. Então, se você olhar, você tem a parte da desnutrição, você tem a parte da infecção, intoxicação, e você tem a parte do câncer ser um conflito emocional, de uma emoção, seja ela uma raiva, seja ela uma tristeza, seja ela um ressentimento, que está aí no seu subconsciente. Existe muita discussão do surgimento do câncer. Eu vou te apresentar duas teorias. A primeira teoria, que é a vigente, que provavelmente quem está nos assistindo conhece, é de que o câncer é um problema genético. É uma mutação genética que ocorreu. Existe uma outra teoria, que é a que eu sou a favor, é de que o câncer é uma doença metabólica. Isso começou em 1924. Otto Warburg, que era um médico alemão, metade judeu, e o Hitler não o perseguiu, porque o Hitler tinha uma fobia de câncer, e ele achava que, se ele pegasse câncer, ia ter o cara lá para cuidar dele. Otto Warburg, ele não se casou, não era gay, não era nada, ele nunca se casou na vida, e ele, desde cedo, decidiu dedicar a vida dele à medicina, que casar ia atrapalhar. Então, ele morreu com oitenta e tantos anos, 86, 87 anos, e ele foi a única pessoa na história da medicina que ganhou o prêmio Nobel de Medicina duas vezes. Ele ganhou em 1931 e ganhou de novo em 1944. Em 1931, ele foi lá e recebeu o prêmio. Nobel, quando deixou o dinheiro, a uma das condições, você tem que ir lá para ganhar o prêmio, você tem que ir lá buscá-lo. Em 1944, ele ganhou de novo, mas Hitler não deixou ele buscar. Mas ele é o único médico em toda a história da humanidade que ganhou dois prêmios Nobel. Você vai dizer assim, mas e o Linus Pauling? Primeiro, o Linus Pauling não era médico, era bioquímico. Segundo, que ele ganhou um prêmio Nobel em bioquímica e não em medicina. E o segundo prêmio Nobel que ele ganhou foi na paz, prêmio Nobel da paz, não tem nada a ver com esse aspecto aqui. Então, é o único médico que ganhou o prêmio Nobel duas vezes na história médica. Ele, em 1924, ele descobriu que o problema começa com a disfunção mitocondrial. As nossas mitocondrias, que é a nossa casa de força, que produz a energia, ela começa a haver uma disfunção mitocondrial e aí começa a haver uma instabilidade genômica. Porque aquela história, quem é que veio primeiro? Foi o ovo ou foi a galinha? Dizem que foi o galo. Foi o ovo ou foi a galinha? Fica essa briga. Aqui, quem é que veio primeiro? Segundo Otto Warburg, que hoje é confirmado por muitos estudos, que eu vou mencionar no minuto, começa com a mitocôndria, quer dizer, câncer é primariamente uma doença mitocondrial e aí vem a instabilidade genômica com a mutação que vai ocorrer. Não é a mutação que começa o processo, se bem que existem os chamados polimorfismos genéticos, onde a pessoa já nasce com a mutação. É o caso do BRCA1-2, o da Jolie lá, né? Angelina Jolie. É o BRCA1-2, BRCA1-2, BRCA1, BRCA2. E aí já vem o polimorfismo pronto. Mas, em geral, 99% dos casos, o que acontece é que há instabilidade do genoma causado pela disfunção mitocondrial. O senhor fala muito dessa questão nutricional que envolve o câncer e também uma relação com a obesidade e a própria síndrome metabólica, né? Queria que o senhor explicasse um pouco, até para as pessoas terem a consciência da comida que elas comem, né? A célula cancerígena, ela fez uma mutação. Ela tinha um metabolismo aeróbico, ela usava o oxigênio e, de repente, ela perde a habilidade de utilizar o oxigênio. O oxigênio está chegando lá, mas ela perde a capacidade de utilizar o oxigênio. Então, ela resolve mudar para uma vida anaeróbica. E essa vida anaeróbica, o combustível que abastece o metabolismo anaeróbico, é a glicose, é a glicólise, é a quebra da glicose que vai chegar até produzir ácido lático por via anaeróbica. Então, olha que interessante. Se você me perguntar qual é o combustível do câncer, o combustível do câncer é o açúcar. Um paciente com câncer, a primeira coisa que ele tem que fazer é cortar o carboidrato da vida dele, o mínimo possível, porque se ele está comendo açúcar, se ele está tomando sorvete, se ele está comendo sobremesa, ele está abastecendo as células com câncer. Ele está multiplicando elas, porque o alimento que a célula cancerígena tem é a glicose. 90% da alimentação dela é via glicose. Então, no momento que eu pego um paciente com câncer, mudo a alimentação dele e faço a alimentação baixa em carboidrato, esse combustível do câncer caindo, o tumor começa a regredir. Num paciente com câncer, eu tenho que, primeiro, me preocupar muito com a carga de carboidrato que está sendo ingerida. Tem que ser o mínimo possível. E, segundo, eu tenho que eliminar a proteína animal. Por que eu tenho que eliminar a proteína animal? Porque a proteína animal, toda ela estimula o chamado MTOR. M-T-O-R. Pode pesquisar aí que vocês vão ver o que é. Estimula o MTOR. E o MTOR é proliferativo. Ele ajuda o câncer a crescer. Inclusive, existem aminoácidos, como é o caso da glutamina, por exemplo, que também é alimento para o câncer, principalmente nos cânceres hematopoéticos, como linfoma, leucemia, ródicas. Eu não posso deixar o paciente fazer uso de glutamina, porque a glutamina, nesse caso, vai servir como alimento para a célula cancerosa também. Deixa eu fazer uma analogia, se você me permite. Você imagine se cortar todas as árvores da floresta amazônica. E lá vai virar um deserto. Vamos pegar onças e macacos que moravam na floresta. Agora eles vão continuar lá? Não. Um macaco precisa de galho em galho para pular. A onça precisa da árvore para subir. Então, não tem árvore, virou deserto, os macacos vão embora, as onças vão embora e os animais de deserto vão chegar. O que aconteceu? Mudou a ecologia. No câncer é a mesma coisa. Você tem um ambiente tumoral, predispõe a tumor. Se eu mudar o ambiente tumoral, mudar o ambiente biológico da pessoa, não tem jeito do câncer ficar lá. O câncer não fica em organismo saudável. O câncer cresce num organismo doente. Primeiro, reduzir o carboidrato. Isso é o número um. Segundo, diminuir ou abolir a ingestão de proteína animal. Porque ela aumenta o hemitor, que aumenta a proliferação. Terceiro, cuidar do aspecto psicológico da pessoa. Quarto, você tem que enriquecer essa pessoa com substâncias bioflavanoides que vão estimular o sistema imune. Você me perguntar, me fala um. Eu colocaria o mirtilo como um deles. Então, não custa nada o paciente com câncer começar a usar mirtilo três vezes por dia. É gostoso, não é uma frutinha gostosa. E tem os bioflavanoides todos que se precisam. Isso tem estudos e mais estudos e mais estudos. Curcumina. Tem uma coisa que se chama cúrcuma. O nome científico é cúrcuma longa. Nós chamamos aqui de açafrão da terra, açafrão da índia, falso açafrão. Quando você come uma comida hindu, o curry, que é o codimento, é a base de cúrcuma. A cúrcuma é muito interessante porque ela atua tanto nos três fases. Ela bloqueia a iniciação, bloqueia a promoção e bloqueia a progressão. É muito difícil se encontrar uma gente que atue nas três fases do câncer. Tem a gente que ajuda só na iniciação, tem a gente que ajuda só na promoção, tem a gente que ajuda só na progressão. Por exemplo, estou na progressão aqui, eu volto para a metástase. Se eu inibir a angiogênese, e tem substâncias naturais que inibem a angiogênese, e tem remédios sofisticados que inibem a angiogênese, na hora que uma célula dessa migra para um outro lugar para construir uma colônia de metástase, quando ela chega lá, para ela sobreviver, ela tem que criar uma coisa chamada neogênese. Ela tem que criar novos vasos para poder alimentá-la. Se eu bloqueio essa capacidade de neogênese, eu não consigo ter metástase. Então isso ajuda muito. Então entender que tem coisa que atua na iniciação, na promoção e na progressão. A cúrcuma, esse amarelo que você conhece, que você pode pôr em cima da comida, ou pode tomar na forma de cápsula, ela ajuda nos três. Por que não se deixar um paciente com esse, tomando cúrcuma? Tem trabalhos na literatura publicados, entendeu? Eu não estou sendo leviando a ponto de falar uma coisa que eu acho. Eu não acho nada. Está lá, pesquisas e mais pesquisas e mais pesquisas. A importância da cúrcuma longa no tratamento do câncer. Ele tem a promoção e ele tem a progressão. Aí com essa progressão vai surgir uma coisa chamada metástase. E a coisa vai ficando cada vez mais difícil. É possível tratar? É. Existe algum valor da quimioterapia? Existe. Existem cânceres que são muito bons para ser tratados com quimioterapia. Vou te dar um exemplo. Câncer de testículo talvez é o melhor deles todos para ser tratado com químio. Os linfomas em geral, a doença de Hodgkin, as leucemias, os chamados coriocarcinomas, que a mulher tem, que a corio vem de placenta, é uma célula placentária que começou a evoluir, acontece dentro do útero, começa com uma mola idatiforme e evolui. Então, nesses cânceres, a quimioterapia é muito interessante. Mas existem cânceres que a quimioterapia tem um efeito muito pequeno. Câncer de mama, câncer de próstata, câncer de cérebro, entendeu? Câncer de intestino não tem tanto efeito quanto um linfoma, quanto uma leucemia, quanto uma doença de ródicos, quanto um câncer de testículo. Então, eu tenho que fazer o que for melhor. Tem casos onde a quimioterapia vai ser interessante. Tem casos onde a cirurgia vai ser interessante. Se eu tenho um tumor que está crescendo e está comprimindo uma área nobre, eu vou lá e tiro esse tumor, faz diferença na sobrevida. E do mesmo jeito, isso é muito importante o que eu vou falar agora, do mesmo jeito que você tem o efeito placebo, talvez você não conheça, mas você tem o efeito nocebo. É um termo novo para você? Placebo é quando eu sou estimulado a curar. E nocebo é quando eu sou estimulado a morrer. Por exemplo, se o meu médico fala comigo assim, nós vamos lutar nisso aí junto, nós vamos vencer essa guerra, vamos trabalhar na equipe, você e eu, tal, 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 tal. Isso tem um efeito para o placebo forte. Agora, se o médico menos avisado, coitado, diz assim, isso aí não tem jeito não, a câncer de pâncreas, com metástase para o fígado, isso aí você vai morrer. Isso tem um efeito nocebo. Isso tem estudos feitos pela doutora Anne Langer, que é a mãe, que eu citei aqui, de mindfulness, como é que o sistema imune muda na presença de um placebo e na presença de um nocebo. Então, o médico tem uma responsabilidade muito grande quando ele recebe um paciente com câncer no consultório, porque ele pode tanto influenciar positivamente quanto ele pode influenciar negativamente. Porque se ele falar com um paciente que não tem jeito, só isso aí é 50% do tratamento que foi embora. Porque se o médico trabalha mentalmente com o paciente, e nós não somos, a faculdade de medicina, muito preparados para isso, infelizmente, a parte mental vai ter um efeito enorme. Enorme. Aqui no Brasil, infelizmente, nós médicos não entendemos da dieta cetogênica. Eu convido você a ir no Amazon.com e digitar lá ketogenic diet. Você vai encontrar mais de 1.300 livros sobre dieta cetogênica. Quando eu falo dieta cetogênica, você pensa em gordura. Existe gordura boa, existe gordura ruim. Sabia? Eu estou falando de gordura boa. Eu estou falando de ômega 9, eu estou falando de ômega 3. Entendeu? Eu estou falando de gorduras boas. Ah, gordura. Bom, gordura saturada, nós já fizemos um programa aqui mostrando que não tem nada. Mas aqui no câncer, você tem que tomar cuidado. Porque a gordura saturada da carne, aqui não. Aqui eu excluo. Eu tenho que ser quase vegetariano. Passar a ser um vegetariano com gorduras vegetais boas. Existem centros nos Estados Unidos, inclusive o Dr. Thomas Seyfried e o Dr. Agostino estão curando câncer com dieta cetogênica em manobras outras de oxigênio hiperbárico. Eles fazem combinação de dieta cetogênica com oxigênio hiperbárico. Porque o oxigênio também é muito bom no câncer. Já que para a célula cancerosa, o oxigênio é para a célula cancerosa o que o sol é para o vampiro. Você nunca mais esquece. O vampiro tem que esconder lá dentro. Eu sei que isso é um mito, mas ele tem que esconder lá. Estou usando isso como metáfora. Ele não tem que esconder antes do sol nascer, porque o raio do sol mataria ele. Pois é. Também aqui é a mesma história. Agora, oxigênio para a célula cancerígena, cancerosa, é tão maléfico quanto o sol é para o vampiro. Então, um jeito de eu matar a célula com câncer é aumentando o oxigênio. Eu tenho vários modos de aumentar esse oxigênio. Eu posso fazer tratamento com oxigênio, que é inócuo, que não prejudica, que não tem nada. Eu posso fazer medicina de vonardene, que não é conhecida aqui no Brasil, mas se você vai para a Alemanha, eu fico 10 dias por ano na Alemanha aprendendo, lá você vai ver que é altamente difundido. Tem mais de 10 mil pessoas trabalhando com medicina de vonardene no câncer. Entendeu? Porque os alemães estão muito bons no tratamento do câncer via tratamento biológico. Apesar de nós vivermos num país tropical como o Brasil, a maioria dos brasileiros tem deficiência de vitamina D3. E a vitamina D3, hoje nós sabemos que não é vitamina, é um hormônio. E essa vitamina D3, ela administra quase 10% do genoma e ela funciona quase que como uma vacina para você não pegar câncer. Você me perguntar, você conhece uma vacina para não pegar câncer? Eu digo, conheço. Manter os níveis de 25 hidroxid no sangue acima de 59 gramas por ml. Então, toma sol 10, 15 minutos por dia. Isso ajuda muito. Eu não estou falando para você ficar no sol o dia inteiro se queimando. Aí você vai ter problema de pele. Eu estou falando para você ficar 10, 15 minutos no sol. Isso vai produzir vitamina D3, que vai contribuir para a prevenção e para o tratamento do câncer. Primeiro que você tem que mudar o seu modo de receber o diagnóstico. Você está com câncer. Nossa, antigamente nem falava, né? Podia falar, aquela doença ruim, né? Quer dizer, você recebeu, tá bom, e daí? Você vai combater isso. Do mesmo jeito, você não nasceu com câncer. Nasceu? Não. Então, se você não nasceu com ele, você pode se livrar dele. Você tem que ver o que aconteceu. Aconteceu, às vezes é um processo psicológico profundo que está no seu inconsciente que você nem sabe. Às vezes é um estresse pós-traumático que aconteceu que você já bloqueou da sua mente consciente, mas está lá causando mesmo, está te incomodando do mesmo jeito. E muitas vezes você tem que tirar aquele conflito. Então, essa parte psicológica, ter alguém que te ajude, faz uma diferença, você vai num terapeuta bom, você vai num psicólogo bom, que é capaz de trabalhar essa parte mental sua, que o médico não é treinado para fazer isso. A questão toda é que se o câncer é um convite para uma reflexão de um estilo de vida, de um padrão alimentar, de uma forma como você se posiciona ao mundo, essa nossa entrevista foi só um primeiro passo para você olhar para o câncer de forma diferente, né, doutor? Isso é a única coisa. A finalidade disso aqui é mostrar que não é... Você não está com sentença de morte. Só porque você foi diagnosticado câncer que você agora vai morrer. Isso vai depender muito de você, muito mais do que do médico, muito mais do que o dos remédios. Vai depender de você consertar a sua vida, tanto do ponto de vista psicológico, quanto do ponto de vista físico, da sua alimentação, do seu sono, dos seus relacionamentos, de como é que você lida com dinheiro. Tudo isso muda. Então, o câncer pode ser uma oportunidade que o universo está lhe dando para você transcender, você mudar totalmente o modo como você percebe o mundo e, às vezes, passar a valorizar coisas que você não valorizava antes. Porque as coisas importantes na vida, dinheiro não compra. Isso eu posso lhe garantir. Então, se eu perguntar para você que está indo e se assistindo, qual o melhor momento da sua vida? Você vai ver que é um momento onde você estava em paz com a natureza, é um momento que você estava se relacionando com alguém que você amava, era um momento de um filho que nasceu, ou você conseguiu atingir, passar no vestibular, você era o quê? Não tem nada a ver com dinheiro. Você pode encontrar uma lavadeira, ganhando meio salário mínimo, batendo roupa, lavando roupa na beira do rio, cantarolando o dia inteiro feliz, e você pode encontrar um multibilionário que está em uma mansão e está vivendo no inferno astral. Entendeu? Então, isso é que é importante você entender. E a gente tem que descobrir o que nos faz felizes. E a pessoa que vive nessa felicidade é como se estivesse protegida contra câncer.